E eu vou lançar inclusive a promoção agora, lá no nosso canal no YouTube, você vai botar o palpite do jogo entre Botafogo e Santos. Sábado, 4 da tarde, no Newton Santos, eu vou sortear 4 ingressos para você assistir de camarote, entre todos aqueles que devem o palpite. Vamos sortear entre os palpiteiros. Amanhã nós fazemos o sorteio para poder pegar o ingresso e assistir o jogo no sábado. E quem acertar o palpite, entre todos os acertadores, um só, hein? Um vai ganhar um jantar por nossa conta. O mesmo acontecendo para Fluminense e Bahia, domingo no Maracanã. 4 ingressos, a gente vai sortear amanhã aqui para poder assistir por nossa conta. E entre todos os acertadores do placar do jogo, um vai jantar por nossa conta. O canal é Edilson Silva na Rede no YouTube, onde nós transmitimos todos os dias o programa ao vivo, simultaneamente aqui. Você pode ver na TV ou pode ir lá no Edilson Silva na Rede. Aproveita para seguir o nosso canal, apertar aquele sininho ali, né? Para você ser avisado de todas as nossas publicações e atualizações, tá certo? Canal no YouTube é Edilson Silva na Rede, tá legal? Tchau!